Olá meus queridos do canal Diego Corretor da Praia, hoje estamos aqui em uma residência em Capão da Canoa convido a todos vocês a se inscrever, compartilhar e comentar e ativar as notificações deste canal preciso da ajuda de vocês, hoje vamos conhecer, vou convidar vocês a ficar até o fim para conhecer esse imóvel que na minha perspecção de corretor de imóvel está com preço muito bom, vamos entrar nesse imóvel então pessoal, vamos comigo trata-se então de uma residência de 110 metros de área construída aqui nós entramos pela garagem dela, que ela é integrada aqui, a sala, a cozinha, só que na sala e cozinha nós devemos ter uns 70 metros quadrados veja, ele fez um detalhe com porcelanato polido e porcelanato fosco veja também que o forro dela é diferenciado também, né? então aqui a gente tem a sala de estar, jantar e a cozinha tudo junto, aqui pessoal seria a entrada social da casa deixa eu filmar aqui o patiozinho para vocês verem, aqui o patiozinho aquele casal que não quer cortar muita grama, que é só uma casa assim para vir dormir, receber os amigos de vez em quando a família, os pais, né? aqui a entrada social da casa então, olha o tamanho dessa sala gente, tudo integrado, que bacana ele colocou um detalhe de pastilha aqui ó, ficou muito legal isso aqui, vamos acessar os fundos e o pátio dela aqui a churrasqueira integrada com a cozinha, o bacão de cozinha pronto, ali espera para a geladeira já o tamanho de churrasqueira muito bom, toda pastilhadinha também, pastilha de cá olha o tamanho da área de serviço aqui olha o tamanho gente, da área de serviço e essa área de serviço dá acesso direto ao pátio também ó, olha que bacana o pátiozinho todo já, com brita olha o detalhe que ele colocou também aqui, já as algerosas, tudo certinho, para não ter problema de chuva tudo desce pelo duto e vai lá para fora da casa aqui pessoal, vamos ver a vista daqui ó, ali a garagem, que já falei para vocês, é tudo integrado junto eu vou fechar aqui a garagem para vocês verem vamos agora na parte privativa do imóvel uma casa de dois dormitórios, 110 metros de área construída e 225 metros de terreno aqui, então em frente a gente tem o quarto principal, que é o do casal ele colocou porcelanato, rodapé também, tudo bonitinho um quarto tamanho bom deixa eu filmar de lá para cá para vocês verem inclusive essa casa está sendo vendida por 250 mil reais já com os móveis fixos aqui, guarda-roupa já está prontinho, guarda-roupa novo, casa nunca foi habitada aqui à esquerda gente, a gente tem então um banheiro social já com os móveis fixos prontos, só colocar o box ali olha que bacana, só colocar o box aqui aqui a gente tem o dormitório dos fundos pessoal, porcelanato também abertura também boa, qualidade boa essas aberturas, madeira nobre aqui tem uma vista do pátio pessoal, o que eu vou falar? essa residência não tem o que falar 250 mil é o preço de um terreno ela está prontinha, pronta para morar, só vir ocupar flexibilidade na negociação, parcela, aceita carro aceita outro imóvel, guarda-roupa região que tem mercado próximo, escola, farmácia faz tudo dia a pé, vai fazer rancho no mercado e traz o carrinho para casa vale a pena vir conferir essa casa na praia muito boa, eu tenho só agradecer a você que olhou esse vídeo até o final peço que compartilhe, se inscrevam, ative as notificações e muito obrigado pela companhia de vocês até o final desse vídeo maiores informações e o link do imóvel estão abaixo na descrição um abraço a todos, uma ótima semana Deus abençoe, até a próxima tchau